A Blaze é investimento ou não? Muita gente vem me perguntando se a Blaze é de fato um investimento. E eu estou aqui pra te dizer que não. A Blaze nada mais é que uma casa de apostas. Ou seja, é uma empresa e como qualquer empresa, ela precisa lucrar, ela vive de lucros. E adivinha de onde vem o lucro dela? Vem da sua perda. Ela ganha dinheiro de pessoas que acreditam que ela é um investimento e colocam todo o seu dinheiro, toda a sua poupança, casa, bens, nesta casa de apostas. E acaba perdendo tudo nos seus joguinhos. Ah, é o foguetinho. Ah, é a roleta russa. E ah, lá se for o dinheiro. Como qualquer cassino, a casa sempre ganha. Mas Luizão, basta ter estratégia e seguir o que o robozinho mandar. Já imaginou mesmo se todos os usuários começassem a utilizar esse robô milagroso e começassem a ganhar dinheiro? O que aconteceria com a Blaze? Iria a falência. Mas não é isso que acontece, não é mesmo? E é claro que você vai ver pessoas ganhando e até influenciadores divulgando. Porque eles ganham para divulgar isso pra você. Então, se você viu alguém indicando isso pra você, provavelmente ela vai ganhar quando você abrir a conta lá e vai ganhar com o dinheiro que você perder na plataforma. Além de estar sendo paga para divulgar essas coisas pra você. Então, se você quer ganhar dinheiro com a Blaze, divulgue a Blaze sendo influenciador ou crie um robozinho aí para enganar outras pessoas. Não vai fazer isso, hein? É brincadeira. E agora, quando te perguntarem como você não caiu no golpe das casas de apostas, você vai dizer que você não caiu porque segue a consultoria Ruiz. E agora, quando te perguntarem, você vai ganhar dinheiro com o dinheiro que você perder na conta. E agora, quando te perguntarem, você vai ganhar dinheiro com o dinheiro que você perder na conta.